Oi, patrão, tudo bom? Rapaz, tô prezando um negócio aí, tem como você me arrumar? Patrão, depende do que for, meu filho. Rapaz, é só um negócio que tá atrasado, isso é 200, quanto emprestar? Sim, patrão, e amanhã é sexta, tu vai me pagar como? Eu já tô pedindo emprestado, que eu tô prezando para pagar. Não tem não, patrão. Se eu tivesse, eu tava na mão. Tem não, eu já trabalho porque eu preciso. Não se incomode com o meu ganho, eu já trabalho porque eu preciso. Não arrumo pra ninguém, se eu tivesse... Porque eu te paguei demais, agora eu tô precisando. Não, não tem não, patrão. Se eu tivesse, eu podia arrumar. Mas eu não tenho não. Não, pois tá bom, eu vou te arrumar no outro carro. Pois tá bom, beleza? Valeu, valeu. Tá bom. Agora arrumo, se eu arrumar, não me paga nunca aqui. Não arrumo pra ninguém. Tão dinheiro a ninguém, rapaz. Opa, predero. Opa, moça, tudo bem? Tudo bom. Posso ajudar vocês? Ajudando? Sim. Rapaz, é que nós estamos prezando de um dinheirinho. Dinheirinho? Chegando na hora. Nós estamos prezando de um dinheirinho. O rei da trena e ainda, ó. Oi, amigo. Lá do barulho, mas não é não. Menino. Não queira, não queira. É quanto mesmo que nós vamos prestar? Nós estamos prestando de 500 reais em prestar. Sim, 500. 500 reais prestar. E quanto tempo emprestar a nós? Prestar não. Eu vou é dar. Não. Daqui a 15 dias nós pagamos. Não, eu vou emprestar mil. Eita, 500 pra cada. 500 pra cada um, tá aqui. Opa, obrigada. De ter logo meio, mulher. Não, chegar lá em casa nós devido. Tá prestando demais? Não, tá isso mesmo. Porque senão vai ficar prestando pra nós te pagar, ó. Tá bom, ó. Tá, obrigada, ó. Viu? Não, mas depois nós te pagamos, viu? Aí a coisa pode vir aqui que ela arruma. Aí ela arruma é toda hora do mundo, ó. Mas, bicha bonita dessa. Deu certo. Opa, e aí, como foi? Aqui, meu filho. Acho que nós tivemos amanhã lá e ele deu a nós, ó. E deu, foi nem 200 não. Foi mil que ele deu a nós. E nós pedimos 500, entendeu? Foi mil, tá vendo? Aí você tem que dar a nossa recompensa. Não, a nossa recompensa é uma metade. Você mandou nós pedir, foi 200. Não, 100 não. Você é, pô, 100, amiga. Não. Dá certo não. Não, não quer saber não. O arriscamento é esse, tu recomenda pra 200 aí. Vou dar 200 pra cada um. Ah, tá bom. 200 pra cada um, ó. Eita, que dá pra não cair 100, eu. Oxe, não, é 400. 200 pra tu e 200 pra mim. Ah, pô, tá bom demais. Vamos lá. Não vai ter que pagar ele, não, né? Não, não. Ele diz que quando nós precisamos, nós vamos lá, não. Tchau, tchau, tchau.